Esta semana, a essência tem sommeliers, vinhos do outro mundo e um toque de Brasil. Acompanhamos a final do concurso nacional de canções, uma competição que está a ficar cada vez mais exigente e emocionante. Cláudio Martins apresenta um novo planeta na coleção de vinhos raros e dá a conhecer o projeto que está a promover no Dão de Origem. Vinhos verdes e Brasil são mais do que uma nota só. Saber comunicar os diferentes perfis dos verdes no mercado brasileiro continua a ser um desafio. A essência, vinho gastronomia, é no Turismo pela Revista de Vinhos na Televisão. RTP1, RTP3, RTP Internacional e RTP Play.